O Eldemolidor tomou a segunda e tenta avançar por fora justamente com Lang Langacei do vencedor. Guri Medonho tem vantagem, meio corpo, um corpo inteiro. O Eldemolidor em segundo cruza a faixa final. Primeiro para Guri Medonho, segundo para Eldemolidor, a dupla de Ronaldo Maris Lima. Depois Lang Lang, Viva Max, Jornal de Birigui. E por último Angico Preto, o resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado debaixo de muita chuva no hipódromo da Gávea.